Gostei desse paredão aqui de carpete de madeira? Lindo, né? Estão todos os padrões aqui pra todo mundo ver. Agora você vai ver. Agora essa é a coleção nova de vocês, né? Coleção nova, coleção mão do ultra, que a gente tem falado já há algum tempinho no chapter. Tá certo. Interlínia fazendo o maior sucesso são 5 lojas hoje. Tem mais vindo por aí, né, Mayri? Tem mais convidados aí, mas eu não vou contar. Então tá bom. Deixa como surpresa. Carpete de madeira, qualidade pra você e venda fácil direto ao consumidor. Porque em todas as lojas você vai encontrar preço de fábrica e ainda dividido, né, Mayri? Exatamente. Dividido. Que são boas condições realmente pro nosso cliente. Pode ser em 3 vezes e acima de 50 metros quadrados em 4 vezes sem juros. Sem juros. O mesmo preço de 3 em 4. Agora qual é a novidade? Qual é o lançamento? O lançamento. Então nós vamos falar do padrão novo, do mão do ultra. É esse aqui. É esse, o Pigueira Tropical. Olha que lindo, gente. É uma cor exclusiva, só interlínia tem, combina com qualquer móvel. Vai ficar maravilhoso na sua casa. Agora arrebenta no preço, hein, Mayri? Vamos lá. Olha, preço colocado mesmo, hein, Débora? Prontinho na sua casa, R$ 31,90. Excelente o preço da Interline com todos os acessórios de fábrica pra você e garantia do produto. Isso é importante, né? Garantia. Esse produto tem garantia de 8 anos porque ele é o mundo ultra. Ultra resistente contra riscos e desgastes. Você não sabe o quanto ele vai durar na sua casa. É tanta segurança, por isso que a gente dá 8 anos de garantia. Não é à toa, não. É a Interline dando um show, gente. Tem muitas opções pra você escolher. Vá a uma das lojas de segunda a sexta, das 9h às 7h, sábado das 9h às 4h. Rua Camargo, 260, Travessa da Vital Brasil, no Butantan. Telefone de lá. 30, 31, 74, 13. E também no Decor Center, anote aí, na Saúde, Avenida Miguel e Stefano, 900, horário de shopping, inclusive no domingo no Decor Center, viu, gente? E o telefone, 5589... 20, 9, 9. 5, 5, 8, 9. 20, 9, 9. Interline, deixando sua casa maravilhosa. E o preço, você não pode perder de jeito nenhum. Vem pra cá. Vem pra cá.